Angorô, senhor, se bem gangaja um tá lê, se bem gangaja um tá lê, Angorô tá num meã. Essa é a música que saiu da Alta Teta, que rege a minha vida, Alta Teta Angorô. E eu quero aproveitar a oportunidade de convidar vocês para conhecer esse espaço que é o culinário terreiro. Falar do que nos rege e falar das oportunidades que podem vir. Essas oportunidades que é um mundo cada vez melhor, com menos discriminação racial, com menos problemas que a gente tem enfrentado e que já tem diminuído bastante. Então essa é a nossa meta aqui no culinário. É um espaço de multiplicadores de saberes ancestrais. É um espaço que vai condenar no fogão a lenha comidas afro-brasileiras, que remete a nossa história, nossa história ancestral. É um espaço de área rural, que você vai colocar o super no chão, sentir a força da mãe terra, com produtos agroecológicos. Não perde a sua oportunidade. O lugar é incrível e você não pode perder. Culinária de terreiro aqui pra você. Grande beijo.